Oi, e aí? Se tem um cara que tá 50 anos à frente do nosso tempo, esse cara é o Elon Musk. Ele desenvolve produtos e serviços tão extraordinários que alguns que eu vou falar pra você aqui vai ser difícil de acreditar que são reais. Encosta aí no canal que eu vou te passar a visão. E aí, rapaziada, seres humanos, terráqueos, Johnny Romano aqui de volta. E aí, cara, você já deu um like aí no canal? Não tô lembrado não, nunca nem vi. Você já se inscreveu? Dá um like aí, navega aí nos nossos últimos vídeos que você vai ver que tem muita coisa legal aí. Muito, muito entretenimento. Rapaziada, o canal é novo, mas já tem bastante vídeo, tem muito conteúdo legal aí, se atualiza aí, navega no canal, fechou? Mano, o Elon Musk, ele é um cara louco. Ele vislumbra coisas que são difíceis até de pessoas que são da área dele conceberem. Ele é um cidadão da África do Sul, ele com 12 anos já era programador, ele já desenvolvia games, ele vendeu um game com 12 anos pra uma revista. E aí ele resolveu mudar de país. Hoje ele é um cidadão canadense e um cidadão americano. Ele achou melhor viver na América porque lá é mais fácil pra ele conseguir desenvolver os produtos e colocar em prática as ideias que ele tem. Eu não vou fazer a biografia do cara, né, meu? Mas o Elon Musk, ele é um cara fenomenal. Não é à toa que ele é um dos únicos bilionários que os americanos não odeiam. Ele tem ideias extravagantes, ideias extraordinárias, mas os objetivos dele é sempre resolver problemas pra humanidade e até mesmo salvar a humanidade. O cara tá pensando tão à frente do nosso tempo que ele quer desenvolver produtos pra evitar a nossa extinção. Ele quer levar os seres humanos pra Marte, que ele acha que o planeta Terra pode ser destruído a qualquer momento devido a guerras, erupções, doenças, meteoros. Ele quer implantar um chip no cérebro das pessoas pra gente se defender contra a ameaça da inteligência artificial. Então assim, o cara, ele é maluco. Ele consegue colocar as ideias dele em prática. A forma que o cara decolou parece aqueles clichêzão do Vale do Silício. Aos 24 anos, ele abandonou a faculdade e abriu uma empresa com o irmão dele chamada Zip2, que era um sistema turístico online. Eles fizeram várias parcerias nos Estados Unidos que cresceram pra caramba e 4 anos depois, eles foram vendidos pra uma empresa chamada Compac. Manja Compac, empresa de informática, os caras compraram eles por algo em torno de 340 milhões de dólares. Dessa grana, Musk mordeu algo em torno de 21 milhões de dólares. Acabou de vender a empresa, o Musk já reinvestiu em outra empresa chamada Xcom, que era um sistema de pagamento online, que era muito inovador na época. A Xcom evoluiu pra uma empresa que a gente não conhece muito bem hoje, chamada Paypal. Já ouviu falar? Aí o Musk se transformou no CEO da Paypal, arrumou algumas tretas internas lá, foi afastado da Paypal, mas ainda era um dos maiores acionistas. E alguns anos depois, a Paypal foi vendida pro Ebay por mais de 1 bilhão de dólares. E ele mordeu dessa grana aí mais 200 e algumas caralhadas de milhões de dólares. E depois de toda essa empreitada, sobrou um cara multimilionário, programador, gênio, criativo, que não via mais nenhum limite na frente dele. Qualquer ideia que ele tivesse pra ele era executável. E o que resultou é que o cara era o dono das empresas mais inovadoras do mundo, que a médio e longo prazo vai gerar um impacto muito positivo na humanidade e vai mudar a nossa vida de forma muito positiva. Eu vou citar aqui as principais empresas que ele é dono e acionista. O primeiro e mais conhecido, Tesla Motors. Tesla é uma homenagem ao Nikola Tesla. O Nikola Tesla foi um dos maiores inventores que já existiu. Ele foi o inventor da corrente alternada, que é o sistema de distribuição elétrica que a gente usa até hoje. O Tesla trabalhou junto com o Thomas Edison, que inventou a corrente contínua, que logo na invenção da eletricidade era o tipo de distribuição que era mais usada. Só que eles não queriam colocar a corrente alternada por questões de patente, por questões de ego na época, mas acabou que por questões de distribuição, a corrente alternada era mais adequada para a humanidade. Só que compraram a patente, passaram a perna no cara, e o Tesla foi um cara que acabou perdendo todos os méritos por ter inventado o sistema de distribuição elétrica que a gente usa até hoje. Por isso eu acho que foi uma das maiores homenagens de dar o nome de Tesla para a empresa de carros elétricos. O carro elétrico já tinha se transformado numa utopia. Era um projeto que não funcionava, os carros não tinham autonomia, não tinha design, não tinha um modo de recarregar as baterias. Era um projeto que não funcionava. Até surgiu os Tesla. O Musk conseguiu colocar na rua carros com autonomia de 400 km sem que precisassem recarregar a sua bateria. E o mais impressionante dos Teslas não é esse último modelo que chega a bater de 0 a 100 em menos de 2 segundos. É o sistema de dirigibilidade autônoma. Esses tipos de sistemas que serão o futuro. Eu acredito que no futuro a gente não vai poder mais dirigir carros. É muita informação que a gente tem que absorver ao mesmo tempo que você está dirigindo o veículo. Hoje você mexendo num smartphone, lidando com tantos detalhes, com tantas informações que você recebe por segundo, dirigir um carro já é uma tarefa que vai se transformar obsoleta. Por isso que os modelos Tesla são tão disruptivos. Fora a fábrica da Tesla, que é totalmente automatizada, totalmente robotizada. É uma fábrica hiper inovadora que o Musk criou. Essa fábrica já teve alguns problemas de produtividade, mas parece que já foi resolvida. E eles estão com um nível de produtividade de veículos muito alto. Só alguns dados de mercado aqui para você ver o potencial da Tesla. A Tesla hoje vale em torno de 60 bilhões de dólares. E a GM, que é uma empresa quase centenária, ela vale 50 bilhões de dólares. Sendo que a Tesla fabrica mensalmente algo em torno de 25 mil carros, enquanto a GM fabrica mensalmente algo em torno de 150 mil carros. Olha a diferença e olha como as pessoas acreditam que a Tesla é um futuro. A SpaceX. Bom, era um lindo dia de sol, aí o Musk falou, puta cara, acho que eu vou comprar um foguete. Aí ele foi lá, levou a empresa de foguete, falou, meu, quanto que é um foguete aí? O cara deu um orçamento para ele de 8 milhões de dólares. Falou, meu, puta, nem caro, hein? Será que se eu desenvolver o meu vai ficar mais barato? Ele fez toda a engenharia reversa de como que se desenvolve um foguete, e ele descobriu que fica em torno de 80% a 70% mais barato. E aí ele resolveu criar uma empresa de exploração espacial. E hoje o objetivo mais ambicioso dele é colonizar Marte, porque segundo ele, a Terra um dia vai se tornar um planeta inabitável. E ele já tem uma missão tripulada programada para 2024 para Marte. E o legal da SpaceX hoje, que já é uma empresa lucrativa, ela já se paga sozinha. A NASA precisava terceirizar serviços de transporte espacial com a Rússia ou com a China, e hoje eles já usam a SpaceX para fazer qualquer tipo de transporte espacial. E o mais legal ainda, que a SpaceX foi uma das empresas que foi desacreditada por todos os amigos do Musk. E ele falou, não, cara, eu vou criar essa empresa. E olha aí onde que ela já está. A Neuralink. Cara, eu acho que é um dos projetos mais complexos e controversos que eu já vi, que não faz parte de um filme de ficção científica e nem de uma teoria da conspiração. O propósito da Neuralink é criar uma interface de hardware e software que é capaz de se integrar ao cérebro humano. Para tratar doenças de cunhos neurológicos, como Parkinson e Alzheimer, e até mesmo adicionar competências ao ser humano. Segundo o Musk, a Neuralink também tem como propósito lutar contra a inteligência artificial, que no futuro, segundo ele, pode dominar os seres humanos. E para que a gente fique equiparado a uma rede neural, ele pretende adicionar competências ao nosso cérebro, para que a gente fique competitivo frente à inteligência artificial. The Boring Company. Bom, era outro dia de sol, o Musk estava lá com o seu Tesla carregadinho, indo para o trabalho, e aí de repente ele fica parado no meio do trânsito e ele fala, Porra, que sentido que faz eu ficar com o meu carro aqui parado entre vários carros aqui na rua? Por que eu não ando embaixo da terra, que embaixo da terra não tem nada? E aí ele resolveu criar uma empresa de escavação, para criar túneis para os carros se locomoverem através de túneis embaixo da terra. Já viu o filme Eu Robô? Tem algumas estradas lá no filme Eu Robô, que os carros andam sozinhos em altíssimas velocidades. É algo parecido com esses tipos de estrada aí, que o Tesla, ele vislumbrou a ideia e já tem a empresa que ele fundou em 2016. Ah, eu falei de inteligência artificial? Até esqueci de mencionar uma outra empresa que ele tem, sem fins lucrativos, que chama Open AI. Open Inteligência Artificial. Que é uma empresa que visa estudar o impacto que a inteligência artificial vai operar na humanidade, a fim de proteger a inteligência artificial de dizimar os seres humanos. Ele leva esse papo de inteligência artificial bem a sério, viu? E a última que eu vou citar aqui nesse vídeo é a SolarCity, que é uma empresa de baterias elétricas carregadas através da energia solar. A SolarCity era uma empresa dos primos do Musk, que estava à beira da aparência, e ele comprou e conseguiu ressuscitar a empresa, que hoje está indo bem. Ela se integrou à Tesla também. E tem uma bateria hoje incrível, que é uma bateria residencial, que ela foi projetada para abastecer uma residência sem a necessidade da energia elétrica que a gente usa hoje. Bom, é isso aí. Se você ficou até aqui, eu te agradeço muito, agradeço mesmo que eu sei que esse conteúdo foi relevante para você. Citei aqui um pouquinho da história do Musk, as principais empresas dele. Musk realmente é um cara muito diferenciado, diferente dos outros empreendedores americanos aí, que a gente conhece um pouco da história, que em algum momento os caras foram cuzões, em algum momento os caras passaram a perna em alguém para chegar onde eles chegaram. E Musk parece que não é esse tipo de cara. Não é à toa que ele é admirado por muita gente, mais admirado do que odiado. E é importante a gente ver a iniciativa de empreendedores, de pessoas que realmente querem fazer a diferença para a humanidade, que não necessariamente estão envolvidos na política e nesse processo exaustivo que a gente vê aí todo dia. Fechou? Cola aí no canal, dá um like aí, ajuda o canal a crescer. Cansei, mano. Puta, três da manhã, mano. Valeu, tamo junto. Se inscreve aí. Valeu. Tamo junto.